Fui no zoológico pra ver o meu amigo seu tatu Eu tenho um tatu dentro do nariz e acho que o meu é mais feliz Quando quer sair, não diz eu vou embora Ele pode ir porque eu sei que sempre volta E só tem medo de um dedo duro Tire eles daqui e colhe ali no muro Fui no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Passei pela floresta, vi girafa com gangrela Maturando com macaco com uma ponte de sabena Dentro da toca a coruja estressada Passou por mim uma água malvamada Fui no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Vi uma santopeia que só tinha vinte pernas E um gamba tomando ganho de perfume Vi um cão do mato abraçado com um gato Vi um leão fumando um monte de viados Fui no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Vi uma ema que atendia por jurema Digri de bengala com duas patas quebradas Curando o zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Vem no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Vem no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul E uma coruja dizendo oh Vem no zoológico pra ver se eu vi as copas do zebú Tem um papagaio franho e uma zebra azul 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 Tem um papagaio franho e uma zebra azul